Aqui ó, esse saguinhozinho aqui ó, pra dar comida Ó Ó Ó Toma hein Ele fica acimado, ele que tá acimado Toma, toma hein, isso Olha Tá aqui no manguezal aqui ó, na ilha Ó Aqui Toma, vai Isso, toma, se alimenta Se alimenta esse saguinhozinho Ó Isso, vai Vem da banana aqui ó Vem ó, casalzinho aqui ó É, só pra cuidar ele agora É ele também É Duda É Ricardo Vem, toma, toma Mais Isso Ó Isso Toma, vem Aqui ó Isso Isso Entra ele na minha mão aqui ó Isso O sangue, ele parece um macaco né É Um macaco é Aí, maravilha Tô aqui no mangue aí Eita Tá tudo morrendo de fora Ó Isso Ó Mananinha pra eles Isso, muito bem Ó Dá ele agora A ele Aí Aí Bonsinhos eles Ele fica tudo escondido Tamaquia Experiência hein Alimentando aqui ó Os Aqui ó Vem pegar um Isso E E Eita